Olá, saudações a todos. Eu me chamo Bruno Araújo, sou estudante de medicina da Universidade Federal do Ceará, faço parte da Liga de Estudos em Doenças Infecciosas e hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre as meningites, que são esse arquétipo das infecções do sistema nervoso central. Inicialmente, então, eu gostaria de trazer para vocês a definição do que se chama meningite, que é um conceito, uma definição muito clara, muitas pessoas conhecem. As meningites são processos inflamatórios que ocorrem, que acometem as leptomeninges e o líquido cefalo-raquediano no espaço do subaracnoide. Mas aí você me pergunta, o que são leptomeninges? E o que é esse líquido cefalo-raquediano? Muitos de vocês já estão em semestres mais avançados, ou se não por algum outro motivo, podem ter esquecido esses conceitos. Então, acho que é muito importante a gente poder trazer essa discussão agora, poder retomar esses conceitos para que a gente possa aprender o conteúdo com mais completude. Então, se a gente tentar lembrar, puxar a memória dos primeiros semestres, a gente vai lembrar que as meningites nada mais são do que um sistema de membranas, são membranas que vão recobrir o nosso sistema nervoso central, desempenhando diversas funções, dentre elas a principal, a função de proteção. Então, essas meningites podem ser divididas em três membranas, três camadas. A duramata, que é a camada mais externa, mais rígida. A aracnoide-mata, que é a intermediária. E a pia-mata, que é a mais interna de todas, mais delgada, que está bem rente ao sistema nervoso central. Elas podem ser agrupadas ou classificadas em outros grupos. As leptomeninges correspondem às duas meningites mais internas, a aracnoide-mata e a pia-mata. E elas são, assim, chamadas por conta de seu aspecto mais fino. Esse nome, leptos, de origem grega, significa delgado. Enquanto que a pac-meninge, em oposição, se refere à meningite que sobrou aqui, que é a duramata, justamente por conta de seu aspecto mais espesso, mais rígido, enfim, mais resistente. Outro conceito muito importante é o do líquido cefalo-hackidiano, ou LCR, que também estava na definição. O líquido cefalo-hackidiano é um fluido que está localizado no espaço subaracnoide, ou seja, entre as meningites aracnoide e pia-mata, e ele vai ser muito importante para desempenhar diversas funções, como a lubrificação dessa região. Ele vai ser muito importante também para absorver impactos, e outras diversas funções são imprescindíveis para garantir a integridade do sistema nervoso central. Pronto. Para acabar nossa revisãozinha, eu também gostaria de lembrar desse conceito, importantíssimo, que vai ser discutido mais à frente, né? A barreira hematoencefálica. Ela é uma das estruturas protetoras do nosso sistema nervoso central, que o separa do sistema circulatório. E ela é composta por bastantes estruturas, né? Como a gente pode ver aqui, sendo alguns celulares e outras estruturas proteicas. A gente consegue ver aqui os astrócitos, algumas células epiteliais, né? O pericito ao redor. A gente consegue ver as células endoteliais e também algumas estruturas proteicas, né? Se a gente olhar mais de perto, a gente vê que essas células endoteliais estão juntas, né? Estão aderidas por junções oclusivas. Ou seja, a passagem de substâncias do sistema circulatório para o sistema nervoso central, né? Para o tecido nervoso é muito bem controlado, certo? Muito bem monitorado, se é que eu posso assim dizer. Show! Então, a nossa revisão foi concluída. Agora a gente pode falar sobre as meningites em si. Para começar, a gente vai falar um pouco sobre como elas surgem. É muito importante para todo profissional da saúde que lida com esse tipo de doença, que normalmente é uma doença que assusta todo mundo quando chega um paciente no pronto-socorro, né? É muito importante que esse profissional saiba diferenciar as causas da meningite. Para isso, é muito bom lembrar que nem toda meningite, como muita gente pensa, é infecciosa. Existem muitos fatores que podem ocasionar inflamação nas meningites, como o trauma, né? Em casos, por exemplo, de traumatismo crânio encefálico, o pós-aparatório da neurocirurgia, né? A hipersensibilidade, ou até algumas substâncias, como drogas, alguns agentes químicos, etc. Esses fatores vão ocasionar a meningite não infecciosa, né? Mas realmente a forma mais usual da meningite é a meningite infecciosa, que acontece também por uma ampla gama, eu vou mostrar mais adiante, de agentes etiológicos, né? Podem ser bactérias, vírus, fungos, enfim, diversos. E a gente também pode classificar as meningites quanto a... Tanto quanto a relação, em relação ao agente etiológico que a causou, né? Mas também quanto a forma que a doença se apresenta. Ou seja, a gente pode ter uma meningite crônica, uma meningite aguda, piogênica, normalmente causada por bactérias, né? Uma séptica, que normalmente é viral. Ou seja, existem diversas formas de se classificar as meningites. Para começar, a gente vai falar da forma de meningite mais preocupante, né? A mais que tem maior morbidade, maior potencial de causar morbidade, a que causa também maior mortalidade no mundo, ok? Que é a meningite bacteriana. As bactérias que vão causar meningite são transmitidas por via respiratória, de pessoa a pessoa, por meio de gotículas infectadas, que são espalhadas, né? São disseminadas a partir do espirro, da tosse, de algumas secreções nasais, como catarro e tudo mais. Ou seja, os pacientes que têm meningite, normalmente, tem que usar, para, enfim, proteger quem estiver ao redor deles, né? Aquelas máscaras cirúrgicas, ok? No Brasil, a tendência da ocorrência das meningites tem sido de alguns surdos epidêmicos, abertos ou fechados, né? Algumas microepidemias. Principalmente em grupos sociais localizados, né? Alguns grupos institucionais, como creches, escolas, quartéis, enfermarias, etc. Mas, ainda assim, a meningite bacteriana continua sendo a doença muito perigosa, em Dêmoca, no Brasil. Por causa da sua letalidade e da sua mortalidade. Mas, com o advento dos antibióticos, ainda bem, né? Os antibióticos conseguiram reduzir a mortalidade dessa doença de cerca de 90% para 15% a 30%, ou seja, um avanço muito bom. Agora, falando um pouco sobre os agentes que vão causar a meningite em si, né? As bactérias que vão causar a meningite são diversas, como a gente vai ver adiante. Nas principais dela, no paciente adulto, a Neisserameningitides, o Ingococo, né? O Pneumoroco, o Streptococcus pneumoniae, e o Hemófilos Influência Tipo B. Ok? Então, é muito importante saber direitinho como são cada um desses agentes etiológicos, né? Normalmente, se refere ao meningococo como diplococo grão negativo, que existem diversas linhagens, né? A, B, C, W, C e 35, que estão muito associados a alguns fúdios epidêmicos. Já o Streptococcus pneumoniae, a gente se refere como diplococo grão positivo, está muito localizado na orofaríndia, né? Ele normalmente está colonizando essa região. E o Hemófilos Influência também é importante, muito embora recentemente ele tenha tido um controle vacinal muito bem desempenhado, muito importante, por causa das vacinas tetravalentes, pentavalentes, né? Então, hoje, ele não é um agente etiológico tão frequente para essa doença. Mas, ainda assim, ele é muito importante de ser considerado, ok? Mas, esses não são os únicos agentes etiológicos capazes, pelo contrário, né? De causar a meningite, são muitos outros. E, para se identificar justamente o que é que está causando essa doença, existem diversos fatores que têm que ser levados em consideração, como a idade do paciente, né? Qual a faixa etária que ele pertence, ou, senão, qual o estágio imunológico desse paciente, né? Também são muito importantes para poder identificar qual é o agente etiológico que está causando essa doença. Outras coisas muito importantes, né? Em ser consideradas são a porta de entrada do agente etiológico, de onde foi que ele surgiu, né? O tipo e a localização da infecção do sistema nervoso central, se é a solução de continuidade, etc. E a situação epidemiológica local, né? Tudo isso tem que ser levado em consideração para que a gente possa identificar qual é o agente etiológico que está causando a doença e, dessa forma, poder direcionar melhor o tratamento, poder direcionar melhor, enfim, toda a terapêutica que o paciente vai precisar, ok? Bom, aqui nesse slide eu trouxe para vocês justamente algumas imagens, né, bem ilustrativas das vacinas tetravalentes, aqui nessa imagem a gente consegue ver a penta valente, que garantem a proteção contra aquele agente etiológico causador da meningite que eu falei, o hemáforo de influência de tipo B, ok? A tetravalente vai proteger contra a difteria, tetano, coca luxo, meningite e hemófilos e a penta valente vai proteger contra todos esses com o acréscimo do vírus da hepatite B, ok? Justamente por conta dessas vacinas que o hemófilos hoje não é considerado um dos mais frequentes agentes etiológicos da meningite no adulto, ok? Pronto, é importante saber também que a meningite bacteriana normalmente ela acontece com um processo infeccioso secundário de voques distantes do nosso corpo, ou seja, normalmente existem bactérias lá colonizando alguma outra parte do nosso corpo e essas bactérias chegam à região do sistema nervoso central, né, chegam às meninges ali próximo e conseguem ocasionar uma meningite, ok? Existem diversas formas de disseminação dessas bactérias, né? As principais são a hematológica, em que as bactérias entram na circulação sanguínea e vão parar lá perto das meninges, a disseminação por contiguidade, né, que normalmente está relacionada às estruturas que estão próximas ao sistema nervoso central, ou seja, seus paranasais, às vezes você tem uma bactéria colonizando, por exemplo, a orofaríndia, né, ou, desculpa, os seus paranasais mesmo que eu estava falando, que elas acabam, por questão de proximidade, elas acabam contaminando, né, elas acabam chegando até as meninges e causando a meningite. E também existe a forma de disseminação por continuidade, que aqui você tem, por exemplo, o pós-aparatório, né, elas são normalmente iatrogênicas, né, ou senão trauma também, em que a bactéria literalmente entra em contato com o sistema nervoso central por existir um contato direto, né, por exemplo, no neurocirurgia em que, sei lá, é feito um acesso, entendeu, a bactéria consegue contaminar a região justamente por conta do, da proximidade com o sistema nervoso central, por causa do contato direto com o sistema nervoso central, certo, ela é introduzida nessa região, nesses procedimentos. Mas isso também, como a gente viu, não é o único fator a ser levado em consideração, né, ou seja, o local de origem da bactéria no nosso corpo é muito importante, mas também existem outros fatores que são muito decisivos para poder se identificar o agente etiológico, sendo o principal deles, um dos principais, né, a idade do paciente. Aqui a gente vai ver, por exemplo, em indivíduos até três meses, como eles são, como eles apresentam proteção de anticorpos, né, de monoglobulinas, logo após o nascimento, né, por via transplacentária, contra a neisséria, contra o streptococcus, contra o hemópolis influenza, são outros agentes etiológicos que vão causar a meningite nesses pacientes, como a esquerica e coli, streptococcus agalactia e o listeria monocitogênese, certo? Já a partir dos dez anos, os agentes etiológicos mudam, né, a gente perde esses anticorpos que vão garantir a nossa proteção, então a neisséria passa a ser uma das principais, o meningococo passa a ser um dos principais agentes etiológicos, depois o pinamococo e também o hemópolis influenza, né, com, claro, lembrando aqui da importância desse acheriscozinho, lembrando aqui da importância da imunização na prevenção desse tipo de meningite, né. Depois dos dez anos, continua sendo o meningococo e o pinamococo como os principais causadores dessa doença e na sinilitude, ou seja, na velhice, né, na maioridade, os agentes etiológicos voltam a ser aqueles parecidos com o de indivíduos até de três meses, como Escherichia coli, Streptococcus agarlate e também Listeria monocytogênese. Eu não tenho certeza se essa aba tá aparecendo aqui na apresentação, mas eu espero que não, certo? Então aqui eu trouxe nesse slide justamente uma lista pra mostrar a riqueza de agentes etiológicos relacionados a meningite bacteriana. Você pode ver aqui a meningite não só bacteriana, né, na verdade temos vírus, fundos também, espiroquetos, protozoários, eumintos e outros agentes químicos, né, tóxicos aqui, por exemplo, que vão causar essa, esse tipo de doença, certo? Então são diversos agentes etiológicos que estão relacionados. E como se faz o diagnóstico dessa meningite, né? Existe um exame muito importante, o exame de punção do líquor, né, que é feito pra identificar o agente etiológico e garantir, ou guiar o tratamento da doença. Pra fazer esse exame, normalmente se utiliza uma agulha que vai recolher, eu tenho uma imagem depois pra vocês verem, uma agulha que recolhe ao nível basicamente de L3 e L4, né, pra não pegar a medula, a nível de L3 e L4 se recolhe um pouco do LCR, né? São enchidos três, são coletados três tubos estéreis com líquido cefalo-raquidiano, um fazendo a bacterioscopia, né, fazendo testes químicos, testes microbiológicos, testes citológicos, pra poder fazer análise do líquido cefalo-raquidiano e poder tentar identificar qual é o agente etiológico que está envolvido. Existem diversos critérios que vão guiar a execução desse exame, não é qualquer pessoa que pode fazer, né, e eles têm que ser sim levados em consideração, são muito importantes, certo? A gente vai ter, por exemplo, contraindicações absolutas como a infecção utânea na região, certo? A gente vai ter também contraindicações relativas como o aumento da pressão intracraniana e o sangramento. Então, essas contraindicações, esses fatores também têm que ser levados em consideração. mas o exame de pulsão licuórica, sempre que possível ser feito, também é muito importante justamente para poder identificar qual é o agente patológico que está causando a doença e dessa forma poder direcionar o tratamento dessa enfermidade, certo? Aqui nessa imagem a gente consegue ver bem direitinho, né, o paciente que é deitado, mais ou menos ao nível de aqui tem o sacro, aqui deve ser L5, L4, então o exame está sendo feito justamente entre L3 e L4, a agulha chega até o espaço subaracnoide, recolhe o líquido cefalorraquidiano e aqui vão ser enchidos aqueles três tubinhos para fazer tanto teste químico, teste microbiológico, teste citológico, né, para ver a composição do líquido cefalorraquidiano e tentar identificar, tentar guiar o tratamento do paciente, ok? Pronto. Como é que se estabelece essa infecção? Ainda não se tem certeza dos mecanismos, né, certinho, como esses patógenos usam para desencadear a doença, mas alguns experimentos mostram que esses patógenos, eles são dotados de estruturas muito importantes, como alguns prolongamentos citoplasmáticos, aquele tipo pili, né, que permitem que eles se preenham a mucosas ou algumas proteases que protegem esses patógenos de moléculas de defesa do nosso corpo ou até envoltórios que vão defender esses patógenos no sistema complemento do nosso sangue, certo? Esses patógenos, então, eles têm diversas estruturas, diversos mecanismos de defesa que permitem que eles tenham uma facilidade maior de se, enfim, proliferar e causar meningite. Como é que ocorre o passo a passo dessa doença, né, como é a patogenia dessa doença? Então, tudo se inicia quando uma bactéria que normalmente está colonizando alguma outra parte do nosso corpo, um foco distante do nosso corpo, acaba migrando para a região dos seios venosos encefálicos, porque nessa região a gente tem uma baixa pressão sanguínea, certo? E acabam penetrando a duramater, né? Por ter uma baixa pressão eles conseguem se fixar melhor à parede do vaso, né? E acabam penetrando a duramater, atravessando a duramater. Esse momento é decisivo para o desencadeamento da doença, porque assim que eles penetram a duramater, se o sistema de defesa do corpo não conseguir lidar com esse organismo invasor, a doença muito provavelmente vai se estabelecer, ok? Então eles vão colonizar o espaço baracnoide, vão desencadear um processo inflamatório muito grave com produção de citocinas, ativação de endotério, formação de edema, produção desses mediadores vasoativos, né? Que vão desregular a autorregulação do fluxo sanguíneo da região, ou seja, diversas alterações que vão ser importantíssimas na nossa doença, ok? Aqui eu trouxe esse quadrinho também muito bem ilustrativo, que mostra justamente quando o patógeno é introduzido no espaço baracnoide, existem diversos, existem, esse é um processo que pode se dar de diversas formas, por disseminação hematogênica, por disseminação hiatrogênica, aquela por continuidade e também por contiguidade, por proximidade. Então, o que acontece? Quando esses patógenos invadem o espaço baracnoide, a gente vai ter uma ativação do sistema imune, vai ter produção de citocinas, com ativação do endotério também, que vão gerar diversas alterações no nosso corpo, certo? Produção aqui, por exemplo, de espécie reativa de oxigênio, é uma aderência de leucosos ao endotério, né? Ou seja, diversas alterações vão ser importantíssimas para a apresentação clínica da nossa meningite, ok? Então, aqui, eu trouxe algumas das listas, né? Das principais alterações que essas, que as bactérias, que esses agentes patológicos conseguem causar quando eles invadem o nosso espaço subaracnoide. Alguns deles causam troboflebite, né? Uma oclusão dos seios durais. Alguns deles causam hidrocefalia, porque eles produzem exudatos muito fibrino-purulentes, né? Que vão acabar obstruindo também a drenagem do líquor. Alguns deles causam herniação por causa do aumento da permeabilidade, né? Formação de edema na região. Ou seja, diversas alterações são perigosas, para o paciente. A gente vai ter também encefalopatia causada por, por causa das, das proteínas, desculpa, causadas justamente por causa das toxinas, né? Das endotoxinas, das exotoxinas desses agentes etiológicos. E alguns achados muito importantes, né? Como hipoglicorraquia, uma baixa concentração de, de, glicose no líquor, hiponatrimia dilucional também é muito importante. Acontece muito, né? Também. E, ou seja, diversas alterações, né? O pH mais baixo, diversas alterações vão ser causadas justamente por causa dessa, dessa proliferação dos, desses micro-organismos, ok? Quais são os sinais e os sintomas relacionados à meningite, né? Os sinais e sintomas que geram a suspeita da meningite bacteriana são a febre e a cefaleia de, a cefaleia de início abrupto. Alguns sinais bem índios e o rebaixamento do estado mental também são muito importantes. Mas, variando, mais uma vez, né? Quanto à idade do paciente e também quanto ao agente etiológico. Sendo que no homem adulto, normalmente, a clínica do paciente é composta por três síndromes que a gente vai ver adiante. Mas, por que que eu disse que eles variam com a idade do paciente? Normalmente, pacientes mais, mais novinhos, por exemplo, aqueles que a gente tratou sobre até três meses de idade, esses sinais e sintomas podem ser não muito identificáveis, né? Porque, por exemplo, como o crânio dos recém-nascidos, por exemplo, não está muito bem consolidado, ele ainda é um pouco mais flexível, não ocorre, por exemplo, essa rigidez da nuca, né? Todas essas alterações de aumento da pressão intracraniana são mais discretas em comparação com pacientes adultos. E aqui, em relação ao agente etiológico, também é muito importante lembrar que existem agentes etiológicos que vão causar sintomas, né, prodrômicos, predrômicos, que são prévios aos sintomas da meningite, ok? Então, aqui, a gente vai falar agora sobre os três principais, as três síndromes que compõem os sinais e sintomas da meningite, ok? A gente vai ter a síndrome infecciosa, que nada mais é do que um conjunto de sinais e sintomas inespecíficos, né, justamente por causa daquela produção de citocins e tudo mais, que vão compor, vão ser compostos por febre, anorexia, prostração, dor muscular e o estado toxêmico, né, o paciente vai ficar frágil, vai ficar bem, vai ficar bem prostrado, né, com sentir bastante dor, com uma febre de início abrupto, que, uma dor também que não passa com analgésico, certo? E é isso. A gente vai ter também a síndrome de hipertensão endocraniana ou intracraniana, que é causada por causa da, que é causada pela compressão, né, do edema sobre o tecido nervoso, né, que vai gerar uma cefaleia holocraniana, ou seja, compreendendo todo o, enfim, a região cefálica, né, de forma constante e também apresentando-se de forma dilacerante, vamos ter paroxismos, aquele vômito em jato, que é bem famoso, né, que nada mais é do que um vômito que acontece sem a sensação de enjoo, vamos ter alterações da consciência, rebaixamento do status mental, né, vamos ter papilodema, convulsões, alguns sinais focais, neurológicos focais, enfim, sinais de estimulação simpática, como tacardia, etc. Tudo isso vai compor a síndrome de hipertensão endocraniana, ok? E aqui, é, pra completar, né, a tríade, né, nossos três síndromes que acometem o paciente adulto, a síndrome de comprometimento meníngeo, que vai ser muito bem descrita, né, a partir de sinais que vão decorrer da compressão do edema também sobre a emergência dos nervos hackidianos, ok? Então, a gente vai ter aqui, como exemplo, o sinal de Brudzinski, que nada mais é do que um sinal em que o paciente é posto em decúbito dorsal, né, com as pernas estendidas, sendo que quando o médico dobra o joelho do, flexiona o, o joelho não, desculpa, flexiona o pescoço do paciente, o joelho do paciente acaba dobrando junto, acaba flexionando junto, e às vezes até o quadril também. E também o sinal de Kerning, né, também é muito importante, em que os joelhos do paciente não conseguem se estender por causa da dor que ele sente quando o quadril dele é flexionado. Então, quando o médico vai flexionar o quadril do paciente, o joelho dele também se flexiona, ok? E aqui, outro sinal muito importante, que é a de rigidez da nuca, né, causado justamente por causa da compressão do edema sobre a emergência desses nevacidianos. Pronto, e aqui nessa imagem eu trouxe só pra mencionar mesmo uma forma de, de um quadro muito importante, né, muito perigoso também, tem uma alta, é bem grave, tem uma alta taxa de letalidade, que é a meningococcemia, que é causada justamente quando o, quando esse agente etiológico, o meningococo, ele tá circulando na corrente sanguínea. Eu esqueci de falar uma coisa muito importante também, que vale a pena lembrar, é que nem todos esses sinais meninges, né, nem do sinal meningio ocorre justamente por causa da meningite. E aqui, da mesma forma, a meningococcemia muitas vezes pode acontecer sem estar presente na meningite. Então, é possível ter esse quadro de meningococcemia com essas lesões aqui bem estrelares, né, sem você estar, aqui eles causam diversos danos aos vasos, certo? Formam diversos coágulos, é possível ter esse tipo de doença sem mesmo você estar com meningite, ok? Em relação à meningite viral, é importante saber que elas são muito mais comuns do que a meningite bacteriana e também são menos severas. Elas são normalmente autolimitadas, com remissão do quadro clínico, né, normalmente entre sete a dez dias e passam a ser suspeitas quando a cultura para bactérias é negativa, sem se ter iniciado antibiótico e terapia antes da punção. O diagnóstico é molecular, também é feito o exame de punção licórica, sendo que a bactéria não é identificada, então o diagnóstico é molecular e os principais causadores são os enterovírus, os adenovírus e os herpesvírus. normalmente a forma de apresentação dessa doença é também aguda e também asséptica, ok, em comparação com a bacteriana. O licor é encontrado muito menos turvo, enfim, essas alterações a gente vai ver mais adiante. Aqui mesmo. Bom, normalmente quando nós fazemos o exame de LCR dos pacientes é possível definir, detectar se ele está com a meningite bacteriana ou viral a partir da diferenciação das características desse líquor. Por exemplo, se a gente tem um perfil mais turvo do líquor, normalmente é por causa de uma meningite bacteriana, enquanto que as meningites virais o líquor é um pouquinho mais claro, certo? Acontece aqui na meningite bacteriana a gente tem uma maior proporção de infiltrado polimorfo nuclear, enquanto aqui a gente tem mais leucócitos mononucleares, né? Outra característica muito importante aqui na meningite bacteriana é a hipoglicorraquia, enquanto a gente não observa isso na meningite viral e também a proteínorraquia está elevada aqui, certo? Então a gente tem que sempre analisar a bioquímica, a celularidade, a proteínorraquia e a glicorraquia. Esses parâmetros nos vão permitir diferenciar se a gente está lidando com uma meningite bacteriana ou uma meningite viral e dessa forma orientar o nosso tratamento, certo? Aqui, então, a gente pega um paciente, está sentindo cefaleia, febre, começou abruptamente, está com náuseas, sinais meninges, vômitos agudos, tudo mais, foi afastada a síndrome de hipertensão intracraniana por efeito de massa, ou seja, não é um tumor. Então, a primeira coisa que a gente faz é pedir o líquor, ok? A gente analisa o perfil do líquor, se está com infiltrado linfomonocitário, se está com infiltrado polimófilo nuclear, então, se está com hiperproteinorraquia, se está com hipoglicorraquia, com aumento de lactato, certo? Tudo isso vai nos permitir direcionar o nosso tratamento, vai permitir orientar o nosso tratamento a partir da identificação da gente etiológica, certo? Em relação ao tratamento da meningite, é sempre importante lembrar como a meningite é uma doença letal, como ela é uma meningite, em relação ao tratamento da meningite, é sempre importante lembrar que a meningite é uma doença extremamente letal, com grande potencial de causar morbidade, então, nunca se deve protelar, nunca se deve adiar o início da terapia medicamentosa, nunca se deve adiar o uso dos antibióticos, ok? Sempre que se for possível iniciar com antecedência o uso de antibióticos. Então, a escolha desse antibiótico, desse medicamento, deve ser feita tanto com base na disponibilidade desse medicamento, como também a gente deve priorizar, como a gente não pode esperar sair o resultado da cultura, como a gente não pode esperar sair o resultado da bacterioscopia, do diagnóstico molecular, a gente inicia com um medicamento de amplo espectro, certo? Que pega desde grano negativos, grano positivos também, e depois vai descalonando, vai reduzindo, vai deixando uma terapia medicamentosa muito mais específica, ok? É importante lembrar que a depuração desses fármacos no líquo é alta, então não se pode reduzir a dose no final da terapia. Os fármacos bactericidos são mais preferidos, a administração deles é intravenosa, porque eles, porque o líquo apresentam uma insuficiência imunológica em relação a seus elementos imunológicos, e em relação a outra, por exemplo, a síndrome de hipertensão intracraniana, o que a gente pode fazer? A gente pode utilizar o manitol intravenoso também, o diurático cosmótico, para aliviar a hipertensão intracraniana, ok? Em relação ao uso de corticóides, tem alguns medicamentos que são utilizados, certo? Em certos casos de meningite, porém, esse uso ainda é bem controverso, ele é muito utilizado, na verdade, para a premissão de sequelas associadas, por exemplo, ao pneumococo em crianças, ok? Aqui nesse quadro que eu trouxe. Então, eu quero só mostrar para vocês como realmente a gente opta por utilizar um tipo de medicamento que tem amplo espectro, ok? Geralmente, a gente utiliza, então, a cefalosporina de terceira geração, que é ceftriaxona, principalmente, que pega tanto grã-positivos, pega grã-negativos, pega anaeróbios, certo? E, associado muitas vezes também a vancomicina para pegar o estafilococcus aureus, ok? A gente começa com um espectro bem grande, vai reduzindo, vai escalonando, vai tornando a terapia muito mais específica. E é isso. Essas foram as minhas referências que eu utilizei para esse estudo, para montar esses slides. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha sido útil para vocês em algum momento. Muito obrigado. tchau. Tchau.